Olá, tudo bem? Neste vídeo a gente vai aprender como fazer soma-c, conte-c, tudo de uma única vez dentro do Power BI. Vou te contar como surgiu esse problema. Estava trabalhando num projeto em que precisava fazer os cálculos lá dos containers e eu precisava saber quantos porcento uma carga representava sobre o valor total do container. Nossa, como que eu ia fazer isso? Como que eu ia fazer o cálculo na própria informação, já que cada linha representava um valor. Bom, então o que você vai aprender nesse vídeo é como a gente faz para criar esse soma-c ou esse conte-c utilizando o Power Query dentro do Power BI. Eu sou a Jaque Batista e eu vou te conduzir nessa jornada de conhecimento poderoso que vai transformar a forma com que você trabalha. Ah, não esquece, clica, compartilha, escreve aqui para mim qual que é a sua maior dificuldade no Power BI. Eu sei que quando a gente está começando, no começo dá uma confusão na nossa cabeça, a gente fala, meu Deus, essa ferramenta é muito grande, mas acredite, é totalmente possível você aprender se você tiver a didática certa e o acompanhamento certo. Então escreve aqui qual está sendo a sua dificuldade, você está entendendo? Tem alguma coisa que você não compreendeu? Escreve que a gente separa esse conteúdo para gravar especialmente para você. Então vamos lá para dentro do Power BI? Bom, eu tenho aqui uma base de pedidos, tá? Pedidos que foram acontecendo e cada vendedor fez o seu pedido. Então tem aqui o código do pedido da pessoa e o vendedor que executou o pedido dela. Tá, o que eu quero saber é qual que é o total que a Jaque vendeu, né? Qual que é o total que o Pedro vendeu? E aí eu quero que ele tanto faça a soma para mim, né? Do meu total, quanto eu quero que ele conte para a minha quantidade de vendas, quanto que eu quero saber o total da minha quantidade. Então o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui em pedidos e aí eu vou usar um recurso chamado mesclar consultas e aí eu vou mesclar consultas como novas, que é para vocês verem a diferença, tá? Eu quero mesclar a pedidos com a tabela chamada detalhes. Através de quem? Do código do pedido. Nesse caso é importante que você selecione aquela tabela que é chamada de dimensão. Inclusive lá no Bom Power eu explico qual que é a diferença da tabela fato para a tabela dimensão. Então nesse caso é importante que você use a tabela dimensão, que é essa tabela menorzinha que não tem duplicidade, tá? Ela é a minha tabela inicial, preferencial. Então através do pedido e vou dar um ok. Legal. Ele trouxe aqui para dentro todas as informações, ó, só que só com o código do pedido. Quer ver que top zero, ó? Esse aqui não é o 1, então ele está me mostrando todos os 1. Isso daqui não é o 2, ele está me mostrando todos os 2, ó. Então ele já me trouxe essa tabela. Só que não é isso que eu quero ver. Eu quero que ele some, por exemplo, o meu total. Então eu vou clicar nesse botão. Só que ao invés de pedir para ele expandir trazendo as colunas, eu vou pedir para ele agregar. E aqui que está o segredo? Porque aqui, ó, eu vou dizer o que eu quero. Então eu quero a soma do total. Marquei aqui, ó, a soma do total, tá? Deixa eu marcar aqui, soma do total. Eu também quero a soma da quantidade e eu quero saber a média do preço unitário. Então eu vou clicar aqui, ó, nessa setinha do lado e vou colocar eu quero a média, tá? E se eu quiser saber a média da quantidade, também posso clicar aqui, ó, e adicionar trazendo a soma e a média. Então eu vou ter a soma de total, vou ter a soma e a média de quantidade e vou ter a média de preço unitário. Marquei, vou desmarcar essa coluninha aqui só para ele não trazer o nome da tabela para mim e vou dar um ok. Olha que coisa linda. Então ele está falando que a Jaque, que sou eu mesma no caso, tive uma média de 24,5 de preço unitário, o total de 333 quantidades, sendo que a média de quantidade é 18,5 e a soma de total é 8.495. Só preciso aqui mexer, controlar para transformar e mexer no tipo de dado, né, ó, detectar tipo de dado para ficar certinho aqui, ó, tá? Então esse cara na verdade é um decimal fixo. Beleza, só para mim mostrar o número, ok? Porque isso aqui é extremamente importante. Média de quantidade também é decimal fixo, ó, e soma de quantidade não é decimal fixo, é um número inteiro. Média de preço unitário também é um decimal fixo. Perfeito. Olha lá, agora sim, eu já estou com a minha análise pronta com o meu soma-c ou meu conte-c de informações aqui. Gostou? Ah, eu quero alterar. Ah, volta lá, clica aqui, ó, clica aqui na engrenagem e aí ele vai te falar, o que mais que você quer? Ah, eu quero que ele faça a contagem, por exemplo, é, do, da descrição. Beleza, vou colocar aqui a contagem e aí quando eu der um ok, ele vai contar para mim qual que é o total que eu tive aqui de informação. E aí, curtiu? Gostou? Gente, isso aqui é extremamente valioso e poderoso para você trabalhar com os relatórios no seu dia a dia aí da empresa. Mas você pensa que acabou? Nananana não, porque aqui a gente é over delivery, a gente entrega além daquilo que você esperava. Existe uma outra forma de a gente fazer isso, tá? Então é um ou outro, vou falar de novo, é um ou outro, não é para fazer os dois, tá? Então, ou você vai fazer agregando dessa forma, ou a gente vai usar um recurso chamado agrupar por, que está aqui na guia transformar. Então, eu vou vir aqui na minha tabela de pedidos, vou clicar aqui nos meus detalhes, isso é ótimo para quando eu não tenho essa tabela de menção que eu comentei, que eu já falei, que eu explico lá no curso qual que é a diferença. Mas eu não tenho aquela tabelinha com os itens únicos, eu só tenho a minha tabela geral. Então, eu vou vir na detalhes e eu quero agrupar por pedido, então eu vou clicar em transformar, agrupar por. Aí ele vai perguntar, você quer agrupar pelo quê? Pelo pedido. Sim, ok. Eu poderia colocar aqui, ó, que é a soma de total, poderia já criar aqui, ó, tá? Soma de total, que vai fazer uma soma da minha coluna total. Porém, eu não quero só isso, eu acabei de falar, eu quero fazer uma soma da quantidade e quero fazer uma contagem. Então, eu vou clicar aqui em avançadas, ó. Por quê? Porque eu vou adicionar uma agregação. Então, eu vou colocar soma de quantidade. E aí, eu vou pedir uma soma também, aqui, ó, da minha quantidade. Ah, e eu também quero um total pedido, que é os mesmos números que a gente tinha conseguido aquela hora, tá? Lembra? É outra forma de fazer. Eu quero contar as linhas, aí eu não preciso escolher, porque contar a linha tanto faz, a tabela sempre vai ter o mesmo tamanho. E aí, eu vou dar um ok e aí pronto, tá feito aqui a minha análise. Eu poderia fazer outros agrupamentos, tá? Não tem problema. Se você quiser fazer, é adicionar um agrupamento, por exemplo, além do pedido, eu quero fazer um agrupamento pelo código ou pela categoria, eu também poderia fazer isso. E aí, ele vai criar os códigos, ó. Aqui, eu tô criando como se fosse soma Cs, tá? O outro seria um soma Cs e soma Cs. Então, esse aqui, ó, pro pedido 1, eu tive essas categorias e tive esses totalizadores. Pro pedido 2, essas categorias, esses totalizadores, tá bom? Então, é uma possibilidade também de você trabalhar dessa forma. E aí, você curtiu? Você conhecia esses dois recursos do Power Query? Lembrando, né, gente, que esse recurso também está disponível no Power Query do Excel. Então, se você precisa fazer esse tipo de análise utilizando o Excel, você não precisa se preocupar, porque você vai ter os dois conhecimentos, o mesmo conhecimento nas duas ferramentas. Aplica lá, aplica aqui. E aí, sim, você vai se tornar um profissional desejado e topzera das galáxias. Curtiu? Não esquece de se inscrever e comentar aqui pra mim, se você quiser mais vídeos. Então, te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau.